Olá, gente, eu sou Norberto França e hoje vou fazer um vídeo quase improvisado. Eu tinha planejado uma outra coisa e eu tive um problema de uma perca do meu HD de biblioteca. Tudo bem, perder um HD de bibliotecas é uma coisa que para mim é meio planejada. O de dados que são de gravações, de sessions e tal, isso eu tenho um backup. Mas o da biblioteca, eu tenho vários HDs de biblioteca e geralmente eles são grandes. Esse que eu perdi é de 4 terabytes, eu já tenho ele há quase 10 anos. Então já tinha, porque ele morreu, papocou, bateu biela, como a gente fala. E aí eu comprei um outro HD, acabou de chegar, vou ter que baixar todas as bibliotecas. Então vai demorar e eu tinha algumas coisas planejadas para essa semana e eu tive que mudar todo esse planejamento, essa minha rotina por causa disso e me atrapalhei um pouco na gravação desse vídeo para vocês. Eu recebi muitas perguntas e críticas e sugestões e dicas e por que isso, por que aquilo, por causa de um post que eu fiz falando de metrônomo, falando de VS. Eu falei sobre metrônomo e aí a pessoa falou que metrônomo era coisa para quem gostava de tocar com VS. que tem, né? A pessoa tem que estudar o metrônomo para tocar com multitrack, com VS. Se vai tocar, se vai só dublar, não tem não. E aí eu também falei um pouco das minhas percussões já por aqui, já citei. E aí aconteceu que um amigo me perguntou umas coisas e eu resolvi fazer um vídeo falando das percussões eletrônicas, falando sobre o uso de metrônomo, falando sobre VS, né? Eu estou aqui, desculpe, é que eu estou com a, já começa a parte das alergias aqui, né? Então, eu estou aqui com um VS, uma trilha de VS aqui aberta, aqui, só para exemplificar, né? Que eu também uso o VS para estudar, eu acho legal. Então, eu sou da época dos play-alongs. Na época, no século passado, se vendiam as fitas cassete em estéreo com as bases para os músicos estudarem. Então, assim, se você tocava violão, eu tinha uma base ali com baixo, batera, um piano para você tocar o violão. Se era piano, subtraia o piano. Se era guitarra, subtraia a guitarra. Se era bateria, era baixo, bateria... Não tinha bateria, né? Então, para você tocar junto. Depois veio o CD. E, lógico, com as multitracks, isso facilitou muito. Porque esses play-alongs para estudo são vendidos com todos os canais e você faz ali a mix para o seu instrumento. Se você vai tocar bateria, você muda a bateria, muda a percussão, muda o baixo. Você muda o que você vai executar ao vivo no estudo e deixa o resto soando. Faz a sua própria mixagem. Então, hoje a gente tem essa facilidade toda com a multitrack. As minhas críticas quanto a multitracks são em relação a quem faz de conta que toca ou que exagera um pouco no uso da ferramenta. Como eu sempre falo, o problema não é a ferramenta. É quem usa e como usa. Então, tem gente realmente exagerando nisso. Você vê o cara está lá com um guitarrista, um cara do violão, teclado, sequência de vocais e cheio de multitrack. O cara está tocando uma guitarra, mas tem cinco guitarras. Está tocando um violão, mas tem quatro. Entendeu? Vocais nem se fala. Ah, são as... Não, mas são as meninas cantando. Por cima delas. De um lado, do outro, em cima, embaixo. Entendeu? De tudo que é canto, tem as meninas fazendo vocal. Por cima delas mesmo. Então, assim, é playback por cima de playback. E se acontece algum problema, ó, é uma ferramenta que pode ser muito útil para o ao vivo. O cara vai fazer uma gig e ali o músico chega atrasado. O baixista, por exemplo, teve, sei lá, um piripiri qualquer e atrasou. Então, você solta o verso do baixo ali, a trilha do baixo, para tocar. Tem... Eu conheço bandas de baile aqui em Fortaleza e bandas de forró, que todas as músicas, todo show, tudo é feito com multitracks. Tem a verse para tudo. Então, se faltar um músico, porque ficou doente, porque sofreu um acidente, chegou atrasado, usa-se o VS. E se for o caso, durante a tocada, durante o evento, o músico passa a executar ao vivo também. Então, cada caso é um caso. E aí, eu vou usar um pouco hoje a câmera de outras formas, que eu vou falar também da minha percussão, porque eu falei sobre como eu usava a percussão e pedi para eu me aprofundar mais. Ah, mostra um pouco o som da percussão. Então, gente, essas percussões eletrônicas, elas têm muita coisa. Então, eu vou só mostrar um pouquinho, porque senão vai ficar longo demais o vídeo. Não é a proposta. Tem muito vídeo com demonstração de timbres dessas percussões. E não é o meu intuito aqui ficar fazendo demonstração. Mas eu vou dar alguns exemplos, né? Então, eu vou usar a câmera de uma outra forma, vou virar também, vou usar com a mão, e vou virar para a parte da percussão para executar, mostrar como é que, algumas dicas de como... Ah, mas eu não tenho um metrônomo. Então, eu vou falar uma forma de você trabalhar com o metrônomo, seja ao vivo, seja para estudar, de uma forma fácil. Tá ok? E aí, existem metrônomos gratuitos em aplicativos para você estudar. Então, você pode baixar. Na Apple existe, né? Na Apple Store. Mas eu acredito que tem também na Google, né? Para Android e tal. Então, não sei dizer que eu não uso Android. Mas na Apple tem. Você pode baixar lá aplicativos de metrônomo gratuitos para estudar, ok? Mas... Ah, e ao vivo? Eu vou dar algumas dicas para você usar ao vivo. E a primeira é muito simples. A primeira dica é você pegar o seu metrônomo já gravado e fazer um áudio daquilo ali e usar no seu celular, no player. Aqui eu estou usando o Apple Music, que é onde eu escuto música e tal. E eu criei uma playlist chamada metrônomo. Eu dou o play e eu tenho o volume. Do metrônomo. Aqui está em 145. Ah, mas se você esquecer de dar pausa, geralmente eu boto o metrônomo bem longo, né? Bem longo. E se você esquecer de dar pausa, de conterminar e tal, eu acho difícil. Você pode usar o metrônomo só no retorno, que é o ideal. Mas dependendo de como você vai usar, você pode usar... Se for um loop, ele pode fazer parte da música também. E você está trabalhando com aquilo ali, com o público também ouvindo. Se for um shake, uma coisa assim, não atrapalha. Eu prefiro que fique só no retorno. E eu faço uma música de silêncio, eu chamo mudo. Uma música mudo. A faixa, uma track muda, que é para ficar entre os BPMs. Caso aconteça algum problema, a próxima que entra seria a que é muda. Então, geralmente tem, sei lá, 5, 6 minutos, a faixa muda. E aí eu tenho outros BPMs marcados, como outras faixas também. Fica fácil de você... E aí eu tenho um tempo, ó, para saltar. Eu já tinha saltado aqui. E aí eu tenho um tempo. Ó, vou voltar de novo. Voltei, ó. Então, não comece imediatamente. Depois comece. Entendeu? Para poder dar tempo eu saltar e ir para o instrumento. Se ficar em cima do instrumento, fica fácil, né? De você saltar e botar a mão. Então, tudo depende do que você tem. Então, a primeira forma simples é você usar o seu celular. E aí eu recomendo que você use o modo avião e desligue o Wi-Fi ou alguma coisa. Você possa ficar recebendo mensagens. O WhatsApp, desliga o WhatsApp, né? Deixa aquilo ali off. Por quê? Porque senão você vai ficar com um pim, 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 saindo no retorno da galera também. No seu metrônomo e no da galera. Então, isso aqui é uma forma de você fazer com o metrônomo, pausar ao vivo e estudar. Como eu falei, você tem metrônomos que são em aplicativos gratuitos para você estudar. Isso eu sei no Apple Store. E agora eu vou virar a câmera e mostrar para vocês um pouco do meu sistema aqui, com as minhas percussões, antes de mostrar o som, tá? Gente, logicamente, a forma que eu estou usando aqui não é a que eu uso ao vivo. Por quê? Eu estou usando aqui tudo isso interligado um passando pelo outro. Por quê? Porque eles têm canais de entrada também. Então, aqui eu estou usando a seguinte forma. Eu tenho aqui, vou dar um play só rápido, para vocês escutarem. Aqui eu tenho um para estudo, tá? Eu tenho aqui o multitrack, estou dando um exemplo. Para estudar em casa, eu tenho um multitrack aqui. Interlúdio. Então, tenho aqui a multitrack que está saindo estéreo, né? Eu não estou saindo com o multicanal, poderia estar usando a placa, mas está saindo estéreo aqui e está entrando no sample. Aqui, eu tenho aquele mesmo metrônomo, lá eu gravei em dois pads o mesmo metrônomo que vocês ouviram no iPhone. E aí eu tenho aqui um teste, eu boto o gate e aqui ele toca. Entendeu? Pronto. E aí eu testo aqui, solto. Geralmente, como eu falei, eu opto usar isso apenas no retorno. Do sample, eu estou vindo para cá. E lógico que eu tenho aqui outras coisas de sample. Vou baixar aqui que está alto. Tem um samples variados aqui, tá? Isso aqui eu nem uso dessa forma ao vivo. Então, eu tenho as percussões eletrônicas que o sample estão entrando aqui na HPD-10, né? A HPD-10 está entrando na HPD-20, né? Um entrando no outro aqui. E aqui eu tenho o prato. Aqui embaixo, nesse pedal de sustain, eu tenho um shake. Tocando com o calcanhar, né? Então, eu vou virar para mostrar um pouco. Executando aqui, baixar um pouco o volume. E vocês terão a ideia de timbres desses instrumentos aqui. Eu vou gravar. Só não vou usar o multitrack. Eu vou gravar a parte da percussão. Ok? Gente, aquele mesmo formato que eu falei para vocês. Aqui eu tenho o metrônomo. Eu vou ajustar aqui o volume. Tenho a HPD-10 entrando na HPD-20. E essa mistureba toda, aqui eu tenho embaixo. Um shake, né? Vamos lá. Shake no pé. Entenderam o metrônomo, né? Que está aqui. Eu vou desligá-lo agora. E usar apenas o shake no pé. Só para vocês ouvirem sem o metrônomo. Pau de chuva. Carrilhão. Pau de chuva. Aqui tem outro prato. E eu tenho outras programações também. Essa aqui tem mais os efeitos já todos aqui. Para quando for usar só ela, né? Não for usar com a SPD-10 junto. Tenho os U-Dus aqui. Então tem vários símbolos de instrumentos de percussão. Conga. Dá para usar o carrilhão que eu sempre boto aqui no D-Beam. Se eu for tocar com outro busco, eu tenho programações aqui também na HPD-10 para tocar com outro busco. Se eu estiver fazendo o carrom aqui. No carrilhão, uma coisa interessante é que eu fiz uma mistureba danada aqui. Tem pandeira. Então no carrilhão eu misturei com shakes aqui. Para poder servir de maracas. Na verdade, maracas do que shake. Então, quando eu toco aqui, eu tenho o grave. E tenho um shake. Então você tem que saber também equalizar esse instrumento ao vivo. Porque ele é um instrumento que tem que ser usado flat com um pouco de grave. Então sempre tem o som do carrilhão e um shake junto, uma maraca. Tem pratos diferentes, os toques também diferenciam, né? Aqui eu tenho um... Uma outra conga. E eu coloquei... Um bongo. Eu coloquei instrumentos de forma diferente. É uma programação feita por mim. Então eu coloquei de forma diferente para se for outro busco tocar. Eu for tocar aqui o carrão. E outro busco tocar. Junto comigo, uma outra percussão. Então, para ficar complementado. Ah, mas não é uma bateria. Não, isso aqui é uma percussão eletrônica. Tem times de bateria? Tem, né? Só que eu prefiro não usar isso aqui. Eu prefiro usar como percussão. Para a tocabilidade do jeito que eu gosto, não é a minha função. Então é isso, gente. É uma forma de só demonstrar aqui. Não é uma demonstração, mas só de fazer na prática um pouco desse instrumento. Mostrar um pouco desse instrumento. Tenho usado ele também com o teclado, que é o WaveState. Deixa eu baixar aqui. Pronto. WaveState. Da Korg. Um kitzinho com teclado. Até um colega meu pergunta. Olha, quando tu for tocar na igreja e que for levar isso tudo, tu me fala que eu quero ver como é que tu vai tocar com o WaveState, com essa percussão. A ideia é tocar com o mínimo possível. Não adianta colocar muita coisa. Tem bateria, tem bandas maiores. Então é para uma coisa mais intimista, mais simples. E o lance do teclado junto é para um outro projeto que eu já estou fazendo há um tempo. Junto com as percussões, com o sample. Então tem coisas que estão ampliadas no SP que eu gravei. Então a ideia é para outro projeto, não para tocar ao vivo na igreja ou em barzinho. O pessoal fala, dá para tocar em barzinho? Dá. Uma percussão não sei o que, dá para tocar em barzinho. Dá para acompanhar muita gente. Eu acho super prático. E a SPD30, a SPD30 é com baqueta, é para uma outra utilidade. Então é muito legal também. Mas eu tenho mais prático. Porque isso aqui para mim, gente, eu já falei. Ah, você não é teclado. Isso soou. Isso aqui é teclado. Essas teclas é que são diferentes. É um teclado. Isso aqui para mim é um teclado com pés diferentes. Eu toco com a mão. Então no lugar de tocar dedo por dedo, eu estou tocando com a mão. Mas tem sensibilidade. É um sintetizador. Você tem como programar. É um ROM sample. O sintetizador, ele, a HPD20, ela importa. Sim, poucos também. Já a HPD10, não. Mas interessante. Eu até publiquei isso. Fiz um vídeo lá no Instagram. Ah, tu ia vender a HPD10 e desistiu. Já vendeu porque tu tirou o anúncio. Eu desisti. Eu desisti. Por quê? Porque com as duas em mãos, se eu tivesse vendido primeiro a HPD10 para comprar a HPD20, eu tinha me arrependido. Porque tem coisas que eu faço com ela que eu não faço com a HPD20. E eu curti bastante as duas trabalhando junto, porque uma complementa a outra. Lógico, a HPD20 tem muito mais recursos, tem muito mais timbres. Eu tenho outras possibilidades que eu não tenho com ela. Mas tem algumas coisas que eu faço com a HPD10 que eu não faço com a HPD20. Então, é uma questão de você adaptar, aquela coisa que eu sempre falo, é você olhar o instrumento e enxergar de forma diferente para outras utilidades. Então, eu uso ambas como MIDI controller. Já fiz algum teste. Não de uma em outra, que eu poderia também. Só que não. Controlando algumas coisas. No iPad, eu comprei recentemente um iPad novo. E tenho feito alguns testes também relacionados a isso. Mas isso fica para depois. Depois eu quero falar sobre o iPad também, que estão me perguntando. Tem um vídeo recém sobre Music Apps. Mas estão me perguntando o que eu achei desse iPad novo. O iPad Pro M4, que foi o modelo que eu comprei. Eu vou fazer um vídeo, tá? Agradeço a turma que está chegando lá no Instagram, que está chegando aqui, que está entrando em contato, que está curiosa. Cara, legal. A minha ideia é essa. É compartilhar conhecimento. Eu não sou endócia de marca nenhuma. Não sou apoiado, patrocinado por loja que me mande equipamento para teste. Não. Eu compro. Eu já compro há muito tempo. Eu sou músico há mais de 30 anos. Então, eu tenho um relacionamento de longo prazo com vários lojistas. Antigos e novos. Os que vão surgindo. Então, aqui na minha região, em Fortaleza, e fora, pelo Brasil todo, eu conheço muita gente boa. Lojistas. Então, eu sou amigo do Marcelo, da Teclas e Áudio. Sou amigo do pessoal da Tecla Center, do Gustavo e do Leandro. Aqui em Fortaleza, nós temos a tela eletrônica. O pessoal da Roland História me atende de forma muito legal. Eu tenho um acesso muito bom com o pessoal da Roland História. Compro bastante lá. Então, são conquistas que a gente teve ao longo dos anos com essas amizades, com conhecimento, trocando ideia, dando sugestões, criticando. Criticar, faz parte do processo de evolução tecnológica desses equipamentos. Então, a gente criticar faz parte. Então, eu não recebo equipamento para só falar bem. Até porque todo equipamento que eu recebo aqui, ele é comprado. E sempre eu estou renovando, tem coisa nova. Tem coisa nova para chegar agora. E vai ter vídeo, porque já é uma coisa que eu queria há muito tempo. E vocês vão saber. Não adianta eu dar spoiler aqui. Mas, gente, o que eu estou dizendo é que eu não sou apoiado. Isso aqui não é blogueiragem. É compartilhar a minha experiência. Assim como eu vejo outros caras compartilhando lá fora. Aqui não é muito comum. Geralmente, o pessoal que faz isso. Porque não é uma coisa que dá um retorno financeiro. O que dá retorno para esses caras da blogueiragem é você não criticar. É você falar bem. É você receber teclado ou pedir emprestado para a lojista. Ou seja lá para quem for. Para poder falar. Entendeu? Então, isso não é a minha ideia. Nunca foi. Então, aqui não tem nada emprestado. Não tem nada em consignação. Ah, se tu gostar, tu fica. Não. Não tem nada aqui assim. Eu comprei tudo. Foi negociado. Lógico que quando a gente compra muito do mesmo lojista. Do mesmo pessoal. E você tem certa facilidade. Então, tem coisas com a tecla ZIAUD que eu sempre falo aqui. Que eu compro deles e renegocio com eles. Pego outro equipamento. Dando o equipamento que eu comprei com eles. Como parte do pagamento. Então, isso é muito fácil. Você ter acesso ao lojista. E negociar direto com ele. É muito fácil e muito bom. É diferente de você comprar em uma loja que você não tem. Não conhece ninguém. As pessoas não te conhecem. Então, não existe uma fidelidade. Então, eu sou muito fiel a esses lojistas que eu gosto. Lógico que nem todos tem tudo que eu preciso. Existem lojas que são dedicadas. Que só tem trabalho com equipamentos específicos e tal. A gente não tem muito acesso a esse pessoal. Então, é difícil. De comprar instrumento no Brasil. Não é uma coisa barata. A gente sabe disso. Principalmente se for um instrumento bom. Então, eu sempre falo para os meus amigos. Gente, se for comprar, analise bem esse investimento. Veja as possibilidades financeiras e tal. E compre o melhor que você puder naquele momento. Eu falo de preço. Para depois você não se arrepender. Comprar pelo mais barato. Eu sempre falo, o mais barato sai caro. E às vezes dura muito pouco. É isso. Muito obrigado. Deus abençoe. 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 A CIDADE NO BRASIL